As vezes você não tem os buffs Já aconteceu bastante comigo Então você que pediu Esse é um drop, talvez o meu drop 2 mais legal Nada disso me ajuda E isso aqui foi exatamente o que ele usou Cara, dependendo do que vier na mão dele Isso aqui vai ser bem legal pra mim Eu poderia arriscar inclusive um turno 1 De estaladriz e um turno 2 De poder da selva, tá ligado? E aí ele cria duas Já duas Valor Panterinhas Liberte sua mente Vamos arriscar isso, parece uma jogada bem promissora Eu coloquei também uma opção no deck tracker aqui Não sei se vocês estão vendo Que é a opção que ajuda a gente a parar de fazer letal e perder Ou jogou fora uns chamados com o jogador Aí eu agradeço Parar de perder letal e de Fazer conta errada né Ele calcula automaticamente o tanto de dano que você tem na mesa Isso é bem legal Corvinho 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 da galeria Corvinho da galeria Corvinho da galeria Corvinho da galeria Estou no meu PC de streaming, tá? Eu estou streamando no meu PC de streaming. Ah Ogro, PC de streaming não é para streamar? É. Mas eu não tenho as coisas setadas para jogar, então as coisas relativas ao jogo estão um pouco defasadas. O que ele tem de limpeza de mesa nesse deck, ele tem uns taunts grandes que ele pode fazer com a escudeira lá, mas eu acho que ele não tem nenhuma limpeza de área, as spells que ele deveria ter, um mago deveria ter, vamos dizer assim. Ok, Sr. Kuriskama, olá Sr. Kuriskama, tamo junto. Rugido Selvagem, 6 de dano na mesa. A gente pode fazer... Mais uma pantera, um buffzinho. Bom... 11 mais 6,8 no próximo turno, já me ganho o jogo. Ou talvez... Podre por dentro e por fora. Olha... Acho que vale a pena um rugido aqui. Vale a pena um rugido. Vejamos... ... Ele vai ficar... Vai tomar 8... Vai ficar no range da patada, se pá. Próximo turno. Quebra essa nois! Quebra essa nois! Suaves. 12. Poderia dar mais um de dano. Poderia descer uns esquilos. Descer uns esquilos é legal? Eu não tenho o que... ... 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 Mesa não quer demais, né jovens... .... ... sei o token do hsreplay, token do hsreplay, token do hsreplay arcmagos vargot, isso é bom, também chamado de x mage vargot nós conseguimos matar isso aqui, conseguimos, pera, ele vai tomar 1 de dano né, conseguimos, 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 conseguimos chá blá blá, chá blá blá, aí tem um cofre, 5 de dano aqui e aí pedro fernandes, pedro mamute, matador ghost, tu me pediu pra lembrar de tirar os urros do sorteio? eu queria passar os urros do seu outro nick, o Thiago, pro Lord Buric, mas eu tô sem o bote aqui depois da mudança pra São Paulo, me lembra fala, pô, 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 grotinha direito a x urros eu vou saber o que que é obrigado franopitz, pelo seu subzinho, é nóis, você é meu chuchuzinho franzinha cunhada nossa olá que a natureza abençoe você duas almas da floresta, bradezinho, isso aqui tem outro mago rodando que não seja esse de... tem aquele de spell rapidaça, não tem? que tal agora... o tempo é curto tem aquele das spells cilindros que tal agora... então, Julius eu te dou dicas de mulligan sem que a gente terminar... e é justamente esse que a gente falou dos spells mais... vamos tentar dar uma controladinha aqui das spells mais... mais... baratinhas aqui não é dos tronos, mas também é jogo valeu, Lord Buric, pelo seu sub, brader vamos lá vale a pena controlar aqui não é dos tronos, mas TBM é jogo TBM é jogo vamos lá que ele vai tentar me fuzilar a cara preciso colocar em português os joguinhos aqui os negócios blessing of the ancient, ok aqui TBM é jogo que nem você que nem você truco de mágica truco de mágica truco de mágica truco de mágica ah, blizzard de entretenimento blizzard de entretenimento está de sacanagem comigo Arquimago Vargoth Vargoth é bom, velho Venha, Arquimede Vargoth Livre daquela margutita torre Venha, Arquimago Vargoth Contemplem Se esse Arquimago Vargoth ficar vivo Eu praticamente ganho o jogo no próximo turno Vocês vão entender por que Livre daquela maldita torre Imagina um bar com um bovo muito louco Jogando cartas em uma arena Beyblade Ver a HS dessa maneira é curioso Caramba, uma arena Beyblade Ciência esmagadora Tudo deu Tudo deu Aí Jojo que sabe Tem um Timão e Pumba Tudo bem, Timão e Pumba é bom E vai entender Os seus problemas Você vai esquecer Ok, se até o momento ele não está estourando a minha face É uma coisa boa Spell Damage Show Rogerinho Pelo menos essa desgraça de tempo Não tem moreia por onde mana Cadê o Chroma Key Ogro? Então, eu estou... Roubaram meu setup Infelizmente fui surrupiado A minha... Todo meu... Todo meu... Isso aqui não é... É Counterspell essa porra Fala a verdade comigo, time É Counterspell Tem Contra Feitiço? O que tem nesse deck? É Entidade Espelho? Estou bolado Se for Contra Feitiço Eu vou ficar muito indignado Não é E não é O que vamos caçar? Ok Deve ser... Deve ser... Pera Pode ser tirar de espelho Pode ser... Ah, pode ser Split também Split Image Split Imagens Só usar a moeda Não Nunca Nunca usaria a minha moeda Para isso Split Images Pode ser Split Images Split Images é bem bom Eu posso usar a Alma da Floresta Da mesma galerinha Eu tenho o Benção dos Ocientes Vou começar a socá-la A face A Split Imagens Matata Tá aí se forçando Tá se forçando bastante Ok, time Bosques de fogos fatos Moelas Almas de florestas Esse Split Images Não vai entrar de jeito nenhum Então a gente fica já Numa agressão aqui Quase que Infinita Tenho 7 de dano na mesa Posso ir duplicando Infinito aqui Nos próximos turns Quem quer que eu esfrie? Ela vai tirar provavelmente 3 Com aquela explosãozinha dela 5? Ok Não sei se tá me dando mais Dano Na mesa Tem que chutec É que eu esfrie Caralho velho Isso é o que? 2 de Spell Damage? Ok Blizzard Detrimentos Tá tudo bem Tá tudo bem Blizzard Detrimentos Tá tudo bem Blizzard Detrimentos Se você quer ficar usando o Spellzinho Pode ficar usando o Spellzinho Pode usar aqui Pode usar aqui Por exemplo Eu tenho 27 de dano na mesa Olha só a conta aqui Cadê o Ogro perdendo letal mais? Cadê o Ogro perdendo letal? A Lua me traiu Eu sei que era pra valer Não precisa fazer conta Entendeu? GG Não precisa fazer conta Ué! Não Descobrir um Lacaio, você fica com os três Não, isso é mais pro fim do jogo É uma É uma carta que te consome um turno Você não quer gastar um turno com isso Você não quer gastar um turno com isso Contra Rogue Bosque dos Fogos Fatos é bom, porque ele não tem remoção Tá ligado Não tem remoção Poderia ser um leque de facas, mas a maioria dos Baralhos de Ladino não tá rodando Deque de facas Então pode ser um negócio legal Pode ser E eu tenho a benção dos Ancientes Olha só que legal Pode ser algo que dificulte A vida dele Não tem moeda, né Moedinha seria legal também O que vamos caçar? O que vamos caçar? Eu não sei que tipo de Ladino é Ele tem vários tipos de Ladino, né Marca do Lua não me ajuda Enfim No momento Não me ajuda no momento Ok Tempo Tempo Rogue Tempo Rogue Tempo Rogue Tempo Rogue Cara Na Tora O que eu quero fazer nesse momento É dar uma ira no meu próprio Lacaio Puxar mais qualquer coisa Porque no próximo turno eu vou fazer um Bosque dos Fogos Fatos Benção dos Vejamos Se eu usar o Pumbo Eu fico com a carta menos na mão E aqui eu posso colocar até 5, né Ele não vai conseguir remover isso tudo A princípio Ele vai colocar aquele Aquela arma Aquele pirata De Taunt Né Poderia ser É tipo um All-In Tá ligado Isso é bem arriscado Mas se der certo eu ganho o jogo Ganho no começo Porque eu sei que ele vai pressionar pra caramba Alternativa é colocar o Pumbim aqui Eu não ataco esse turno E aí no próximo turno eu encho menos a mesa Começo a bufar, sei lá Vamos na alternativa conservadora Beleza? Mas talvez a gente pudesse ser mais loucura ali Um pouquinho mais loucura Isso é meio que um desespero, né Próximo turno é o turno 5 Vamos controlar isso Vamos na loucura Aqui é toque Android, porra Isso aí Aí a não ser que ele tenha um leque de facas Vai ser bem ruim dele tirar essa mesa Bem ruim mesmo Suave, ó Pum, param, pum Pum, param Pum, param, param Pum, param, param Backstab Vendita Ele criou isso com esse card. Ele criou essa remoção com este card aqui. Blizzard entretenimentos, blizz entretenimentos, blizz entretenimentos... AAAAH! Blizzard entretenimentos! Que legal que você fez, blizz entretenimentos! Pô, blizz entretenimentos, é nóis, hein velho! Blizz entretenimentos do céu, blizz entretenimentos do céu... Ok, blizz entretenimentos! Ok! Né? Ok, blizz entretenimentos! Tamo junto aí! Brincadalho! Brincadalho! Brincadeira! Na moral! Na moral, na moralzinha mesmo! Humilde, não humilde! Isso aí foi, ó! Colocou da bunda! Tirando o Vendetta, esse ladinho não tem muita remoção também, tá, hein? Ok! Ok, blizz entretenimentos! Ok! Tamo junto aí, não tamo? Ok, blizz entretenimentos! Brincadalho! Ok! Bom, blizz entretenimentos! Não conta a história Tenho 6 de dano Posso ter o que? Mais 8, mais 8 16, mais 6, 22 23 Acho que não é o suficiente, né? Vamos mastigando um pouquinho mais Fico um pouco mais perto do letal, um pouco mais tranquilo Preparações Grupos da Pillage Armas da Pillage Venenos da Pillage Ok Puta merda Ok Eu tenho 6, 8, mais 8 GG, né? É... 16 Mais 6, 22 Já deu Nossa, noice Só queria que meu PC desbugasse pra não ficar logando com as config low Sendo que eu conseguiria jogar no épico Tchau 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 Tchau